Com nossa esperança na vida e morte Não somos de nós mesmos, mas somos de Deus Não somos de nós mesmos, mas somos de Deus Com nossa esperança na vida e morte Não somos de nós mesmos, mas somos de Deus Não somos de nós mesmos Não somos de nós mesmos Não somos de nós mesmos, mas somos de Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto